A justiça marcou o júri popular do homem que teria algemado e retalhado com canivete o corpo de uma mulher lá no conjunto Milton Gavete, na zona norte da cidade. Esse crime aconteceu em janeiro do ano passado. Um crime com requintes de crueldade, que aconteceu em janeiro do ano passado. A justiça marcou o júri popular para o dia 14 de junho deste ano, no fórum da Avenida Tiradentes. Kelly foi algemada e teve o corpo retalhado com um canivete em uma casa no conjunto Milton Gavete, na zona norte. Em entrevista, Tarobá contou detalhes dos momentos de desespero. Eu lembro que eu acordei de manhã, saí para comprar um cigarro e a hora que eu cheguei, esse rapaz chegou na minha casa e ao chegar lá, ele falou que queria ter uma conversa comigo. Logo depois, ele me algemou e tirou uma faca do bolso. Em seguida, ele cortou o dedo dele e lambeu o sangue do dedo. E começou a rir. Eu falei para ele assim, que tipo de conversa que você quer ter comigo, porque eu não te fiz nada. E ele pegou e começou a me esfaquear. E em seguida, eu comecei a pedir socorro e depois eu já fui socorrida, porque ele já tinha me esfaqueado demais. Ela foi socorrida em coma e ficou duas semanas internada na Santa Casa. Da brutalidade, sobraram várias sequelas. Perdi um braço, eu dependo das pessoas para tudo. Eu tinha uma vida independente, eu fazia tudo sozinha, eu vivia sozinha. Eu fazia tudo o que eu precisava, eu fazia, entendeu? Eu corri atrás. E hoje, depois do que aconteceu comigo, eu dependo das pessoas para tudo. André Elias, generoso do arte, foi preso pouco tempo depois do crime. O canivete utilizado por ele foi apreendido. Na audiência de custódia, assumiu a autoria, mas não deu detalhes sobre a motivação. Pessoal usaram de cocaína, mas nesse dia eu não sei. E a vítima, o senhor tinha alguma relação com ela? Não, senhor. Ela era só uma garota do programa. Mas o senhor tinha saído com ela aquela noite? Não, algumas vezes eu saí. Sobre o que aconteceu, exatamente, o senhor prefere não dizer agora? Não, não está com cuidado, primeiramente. No júri popular, o acusado vai responder por tentativa de homicídio com três qualificadoras. Feminicídio, recurso que impossibilitou a defesa da vítima e mediante tortura. Mas a defesa alega que ele deve ser condenado por lesão corporal grave. Meu objetivo perante os jurados, que são os juízes naturais da causa, é comprovar, demonstrar para eles que o que aconteceu naquela data não foi uma tentativa de homicídio. Que se meu cliente quisesse, de fato, ter matado a vítima, ele teve o tempo suficiente para proferir, para desferir o golpe fatal. Mas o que aconteceu foi ele ter abandonado a tentativa, e o nosso Código Penal chama isso de desistência voluntária. Como consequência da desistência voluntária, ele responde pelos atos até então praticados. Então, não será o objetivo da defesa absolvê-lo. Em momento algum, a defesa vai tentar a absolvição, deixar ele impune daquilo que foi praticado. Mas sim fazer o que diz o Código Penal, aplicar aquilo que ele, de fato, praticou naquela data. Que foi uma lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a depender dos laudos que estão pendentes de serem juntados no processo ainda. Com medo, Kelly se mudou da casa onde aconteceu as agressões, e mantém o novo endereço em sigilo. Ela afirmou que não tinha relacionamento com André. Eu não tinha relacionamento afetivo com ele, relacionamento amoroso com ele também não. Para o advogado da defesa do réu, como eles não tinham relacionamento até o dia das agressões, o homem não deveria responder por feminicídio. Durante todo o procedimento da primeira fase do júri, ficou mais que demonstrado, mais que evidenciado, que a Kelly, na verdade, não tinha relação alguma amorosa, não tinha relação familiar nem amorosa com o acusado. Então, essa qualificadora do feminicídio deveria ter caído junto com a qualificadora do motivo. Só que foi mantida. Por quê? Porque o juiz entendeu que deve ser decidido pelos jurados se de fato existe ou não uma situação de feminicídio. Se a condenação for pelos crimes apresentados pela acusação, a pena pode chegar até 20 anos de cadeia. Mas, se for considerada apenas a lesão corporal grave, seriam 8 anos de prisão. Em momento algum, a defesa vai tentar a absolvição, deixar ele impune daquilo que foi praticado. Mas sim fazer o que diz o Código Penal, aplicar aquilo que ele, de fato, praticou naquela data, que foi uma lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a depender dos laudos que estão pendentes de serem juntados no processo ainda.